Foi para alinhar posições para a Cimeira Europeia informal que os ministros alemão e francês das finanças se encontraram em Berlim. Wolfgang Schäuble recebeu pela primeira vez Pierre Moscovici. Paris e Berlim dizem que é preciso fazer o possível para guardar a Grécia no euro, mas Berlim, cada vez mais isolada sobre a austeridade, tentou minimizar as divergências quanto à política monetária. Wolfgang Schäuble defendeu, não precisamos de discutir, iremos cooperar, pois temos interesse comum no processo de integração europeu, na força da Europa e na sua capacidade de ação. Já o homólogo francês afirmou, como disse François Hollande, devem ser consideradas todas as opções, serão todas postas na mesa. Da nossa parte sabemos do que vamos falar, vamos dizer que é preciso apoiar o crescimento e ser ao mesmo tempo responsáveis em termos orçamentais. Mas Paris reconhece que não poderá implorar aos parceiros as famosas obrigações europeias às quais Berlim se opõe e que deverá ser o grande tema em debate na reunião de quarta-feira em Bruxelas.